Música Hoje aqui no primeiro seminário de iniciação dos vereadores mirins da micro região da Foz do Rio Itajaí nós estamos com o professor Ricardo Duve que palestrou sobre o papel do vereador. A criançada gostou né, porque foi bem participativo. Foi, gostaram muito e é muito interessante ver essa vontade deles de quererem mudar a realidade em que eles vivem. E o nosso papel aqui é não fazer com que eles abandonem essa vontade, mas dar instrumentos para eles assim, mostrar, olha agora vocês são vereadores mirins, vocês têm um caminho, vocês têm uma função que vocês podem exercer e como que a gente pode viabilizar isso? Mostrando para eles o que um vereador pode e o que o vereador não pode fazer. Então a gente foi trabalhando com isso para tentar dar razão, tentar dar base para eles que eles consigam mudar tudo aquilo que eles imaginam ser importante. Houve até perguntas bem interessantes, se conseguiu ver que não tem tanta confusão assim sobre os papéis daquilo que é o vereador e do que é o executivo, que geralmente a população confunde né, mas a criançada aqui parece que já tinha alguma base né. Ah sim, isso provavelmente é um mérito total das câmaras de vereadores mirins de cada um dos municípios, né, hoje tivemos Penha, Itajaí, Balneário, Navegantes e está faltando uma, Balneário e Itapema, perdão, isso. Então todas essas cidades já fizeram esse trabalho previamente, quando eles chegam aqui para a gente, a gente já consegue ver que eles estão munidos dessas informações, o que é excelente, porque o vereador mirim ele faz parte de um projeto do legislativo, então é importante que eles não confundam com os rapazeres e as funções dos outros poderes como executivo ou judiciário, porque essa confusão do poder legislativo é bem típica né, o vereador talvez muitas pessoas entendam que ele pode resolver tudo, que ele tem a caneta para fazer obra, para fazer escola, quando não é o caso e eles já demonstraram que eles estão cientes disso, é um grande avanço. E isso com certeza é uma coisa que aparece, inclusive às vezes aqui durante as sessões, há muita gente que confunde os papéis. Nesse caso foi interessante para eles verem, por exemplo, que existem quatro papéis fundamentais do vereador. Isso, o vereador tem vários papéis, pedagogicamente a gente vai colocando os quatro, de ser um representante da voz da sociedade, de ser um fiscalizador do executivo, é um fiscal do executivo, melhor colocando, o papel do legislador que justamente demonstra a criação de leis e coisas do tipo assim, extinção de leis, emendas em leis e o papel também de trabalhar com o orçamento, o orçamento, a construção do orçamento é muito importante, para entender que o executivo não pode simplesmente fazer tudo, o poder executivo ele gasta mais a partir do que o orçamento, que é estipulado pelo legislativo em consonância com o executivo, vamos dizer assim, mas essas quatro definições são muito importantes, para eles entenderem como eu citei, o que o vereador pode e o que ele não pode fazer. É tão importante quanto entender o que ele não pode do que ele pode, para que não tenha essa confusão. Mas é muito bom também para que as futuras gerações, as próximas que virão, que serão os futuros realmente mandatários do município, do Estado e da nação, possam ter mais noção daquilo que deve principalmente fazer pelo povo. Tem até uma frase muito clássica dos maiores intelectuais brasileiros, o Victor Nunes Leal, ele escreve um livro que é Coronelismo, Enxada e Voto, e uma das primeiras fases ele fala, o poder começa no município. Então, normalmente as mudanças, muitas das questões que a gente trabalha, começa ali no município, no bairro, na comunidade, é onde o papel do vereador é muito importante, porque o vereador é a pessoa que está ali, o deputado federal não está ali todo dia, o deputado estadual não está ali todo dia, muitas vezes até o prefeito, por mais que queira, ele tem dificuldade de estar ali todo dia na comunidade, no bairro, o vereador é esse link, essa conexão mais próxima com os problemas imediatos, saúde, educação, lixo, às vezes, a rua que não está esburacada, que são as coisas do dia a dia, que a gente vê, qualquer um que sai para trabalhar em casa vai se deparar com seus problemas. Então, é legal ver ele se preocupando com essas coisas já nessa idade tão tenra ainda, mas que já estão demonstrando bastante responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto